O Capitão Jack Sparrow Bom dia, eu estou aqui com o Paulo, ele tem um canal no YouTube que chama Paulo Portuga, Paulo Portuga é isso? Paulo Portuga Paulo Portuga, gente, quem puder seguir ele, Paulo Portuga, procura aí no YouTube, claro que você vai encontrar, né? Paulo Portuga é novo, ele está começando Bom, galera, obrigado Ó, ele morou, ele quase não entende muito não, galera, mas ele vai ser um bom amigo de todo mundo, fica aqui, vem cá, Rutaí E essa aqui é a esposa dele, Rutaí, chinesa, galera, fala alguma coisa em chinesa aí, Rutaí A Rutaí e o Paulo Portuga, o dono do canal, ok? Segue ele, moçada, quem puder, que ele vai de volta em você, ok? O Portuga, na Praia Grande, ele é o velho da lancha, ele tem uma lancha É o Capitão Jack Sparrow Como que é? Tu, Jack Sparrow Ok, gente, vai Eles estão comigo aqui no Partiu Aventura com Oscar, aqui na Praia Grande Todo mundo fazendo um pouquinho de exercício Logo cedo da manhã, logo cedo mesmo Nós chegamos aqui, era 5h40 da manhã E estamos por aqui, ó O Portuga Portuga, Capitão, Tuga Sparrow E a Rutaí Rutaí A chinesinha Abraço, moçada E a Rutaí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A RUTAI TAMBÉMENINA DO BEM VAMO LÁ TODO MUNDO COMIGO A CIDADE NO BRASIL 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 vamos lá e o Cléber e meus amigos aqui a pouco vão bater uma bolinha ó eles mandam bem para caramba o pessoal do bem aqui joga muito bem obrigado aqui é o Hutaí essa aqui é a Hutaí a chinesinha tá perdida no Brasil com Paulo Portuga o velho da lancha Paulo aqui é a Hutaí galera tá mandando bem exercício ela é bem ela manda bem exercício físico Hutaí eu não sei qual é a província dela da China meus amigos continuam jogando mas ela manda bem aí galera e esse aqui é supino inclinado é supino inclinado tem 60 kg supino inclinado ok é um mix galera não tem aquilo não é só é um mix por pouco sempre eu faço um mix nunca faço um grupo de exercício só para o peito ou para a perna eu faço um mix e nunca faço só um só para exercício para vai um dia só para peito ou só para perna não faço um mix pouquinho de cada que dá um resultado bacana ok vamos ver vamos lá todo mundo esse é o supino inclinado banco inclinado aí o Monteiro aqui a pouco vai chegar o Luiz é meu amigo aqui a pouco tá chegando o Luiz gente boa para caramba ele e a Nina vão passear aqui a pouco Luiz e a Nina vamos lá todo mundo comigo e diga a moleque tudo bem cara esse exercício aí mano é muito bom pega abdômen pega a perna pega braço é muito bom mesmo galera é um mix galera é um mix estou repetindo é um mix de exercício eu faço um pouquinho de cada ok perna peito ombro e assim vai ser é o meu exercício aqui pela pela areia da praia grande e praia grande e canto do forte espere que vocês gostem do vídeo moçada o Cléber tá ali atrás moleque do bem e todo mundo junto um beijo no coração de todo mundo partiu mais um pouco de exercício físico aqui pela a areia da praia grande pela academia aqui administra é administrada pelo nosso amigo aqui pelo Monteiro ele sempre tá aqui então para a academia tá passando pela revitalização tem aparelhos dois aparelhos ali na frente só novos de madeira então são novos e gasta mais um pouco de agachamento tá vendo que é um mix de exercícios não para o mesmo isso faz um bem tremendo para nossa saúde galera o nosso coração para nossa mente para os nossos olhos né tudo começa o nosso corpo e os nossos olhos depois cai na corrente sanguínea aí cai no coração é um amor tremendo galera galera realmente espero que vocês gostem do vídeo por aqui e todo babal a bola passou com tudo aqui mas não atrapalha não gente esse exercício pega para caramba você tem que ter força dos braços você tem que ter força tudo bem galera é um exercício que pega todo todos os músculos galera você faz força todo corpo é muito bom mesmo e vamos lá todo mundo aqui ó juntinho com os cá colado com os cá fazendo exercício físico aqui pela praia grande vamos lá a aventura de hoje aqui ó é mandar bem no exercício cansa aqui cansa olha que lindo eu tô indo embora beijo de novo no coração de todo mundo e fica esse margem chegar isso foi a chegada aqui quando eu tava chegando aqui para vir para a academia dedicado nessa lua obrigado obrigado mesmo